Música Ele vai entrar, é só esperar ele entrar, ó, né? Isso aí Pode jogar a terceira linha Vamos embora, subindo Isso aí, acelerado, ele vai embora A gente compra aqui no viaduto da João de Barros Subindo o viaduto Esse Obrigado, aquele barril bagazinho Segura com uma, pô, fica melhor Isso aí Olha o Ronaldo aqui na Kombi É, aqui o piloto de Fórmula 1 Pela quarta, né? E aí, Ronaldo, como é o esquema aqui? Liga aí Fala aí pro povo como é que tá dirigindo agora Tô dirigindo bem Mais confiança Mais atenção no trânsito Pegando os macetes É E assim dá Aí vai, né? Só que o mundo vai assistir a gente E você que tá aí do outro lado É, vale a pena, valeu? Vale Dei aula O enchimento pra mim dá tudo É Fico pensando no dia final Que Vem materiais, vai É, o conhecimento fica, né? É Vamos embora Eita, bagazinho aqui Vamos entrar aqui no posto E só freando, freando Pra entrar aqui no posto Já esquecendo Vai devagarzinho Passa aquele último carro ali, ó Aí depois que passar o último carro tu entra Vamos abastecer, gente, a compra A compra é pra abastecer